Bendita e louvada seja no céu a divina luz E nós também cá na terra ouvemos a Santa Cruz E nós também cá na terra ouvemos a Santa Cruz Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra louvura Amém? A terra louvura Cantemos também na terra louv söz Adeus Cantemos também na terra louvores ao forge